Apesar do jogo bem movimentado, as duas equipes foram para o intervalo sem balançar a rede. No segundo tempo, o Foz perdeu chance incrível buscando o gol. Até que aos 20 minutos, Tomás cruza na área e Douglas de cabeça faz 1 a 0 Foz. Os 18 minutos do segundo tempo, após disputa de bola na área, ela sobra livinha para Douglas. Depois do intervalo, Douglas teve a chance do empate, mas não pegou bem na bola. Douglas respondeu. Viu para o cruzamento forte no segundo palco, subiu de cabeça, toque na trave. O Rubro Negro seguiu pressionando. Depois do cruzamento de Muricy e Jansen. Estourou em Douglas por pouco. Beto abriu o placar. Garra fez 1 a 0 para a Raposa. Depois dos canteiros teve esse rebote aí e o Beto acabou cabeceando para dentro. Boa jogada no ataque da Raposa e Marcinho tocou para dentro. Olha só. Já passou pelo neguete. Vem a marcação, passou por um, passou por outro. Fez um lindo cruzamento, voltou na área, segundo lugar de cabeça, bateu no... Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.